Eduardo Madeira Boa noite, tio Chico, tudo bem? Boa Eu queria aproveitar esse acontecimento de ontem essa novidade da Yamaha que todo mundo ficou muito frustrado na verdade foi uma phaser com algumas alterações e essa cilindrada de 250 é uma categoria antiga, tradicional atende muito bem muito pouca gente consegue inclusive explorar mais do que ela entrega e a gente esperava coisa nova e veio mais o mesmo eu queria te perguntar, o que você acha que vai acontecer, qual o futuro dessa cilindrada de 250 frente a tantas modificações, a tantas mudanças e coisas novas que a gente está vendo por aí que vem pela frente, o que você acha que vai acontecer com essa categoria? Beijo Bom, eu entendi duas perguntas em uma só você me perguntou o que eu vejo de futuro eu inclusive fiz um vídeo sobre o futuro do motor 250 e das motos Lander e phaser a minha visão de futuro é que vai perdurar até 2030 tá, esse motor se as condições financeiras do país econômicas na realidade não mudarem muito até 2030 vai continuar do jeito que está tá, phaser, Lander sofrer facelift essas mudanças pequenas o motor vai ser usado tá, por quê? porque é caro você desenvolver um projeto novo e quando você desenvolve um projeto novo você quer aumentar a margem de lucro como é que você vai aumentar o preço de uma moto de um projeto novo que tem que pagar esse projeto tem que se pagar se o brasileiro não tem dinheiro pra comprar a moto e tá tudo inflacionando então a tendência é a gente continuar com esse projeto velho é um projeto desde 2007 galera e aí a minha visão é que esse projeto 250 ele vai perdurar até 2030 mesmo que a Yamaha lance um produto novo um motor novo 300 ele vai concomitante ele vai existir coexistir essa é a minha visão a outra é sobre o panorama que aí eu quero focar mais nisso qual será o geralzão dessa categoria de 250 a 400 cilindradas eu prefiro focar a resposta nisso porque eu já tinha feito desculpa eu já tinha feito um vídeo falando sobre o futuro da Lande e da Phaser e desse motor 250 e agora eu prefiro te responder Madeira dando esse panorama essa ideia de como é que vai ser essa categoria de 250 a 400 cilindradas eu vou colocar 400 porque a Kawasaki ela já avançou então ela já colocou motos de 400 cilindradas e é baixa cilindrada quando a gente vai para 500 a gente entra média cilindrada média alta 500 600 e aí a gente vai subindo para alta mas vamos falar de baixa cilindrada 250 a 400 a Kawasaki ela lançou já o motor 400 esse motor eles vão usar muito ainda é um motor que tem muito a render não vai ser mudado tão cedo eu acho que esse motor 400 vai até 2030 e vai mesmo é um motor muito confiável não vejo motivo da Kawasaki por exemplo lançar aí uma moto 500 para que não vejo necessidade é um motor que está que compete diretamente com o motor 500 da Honda sendo que o motor 500 da Honda tem 50 cavalos o da Kawasaki tem 49 de 400 cilindradas motor excelente então não vejo porque aumentar a cilindrada Kawasaki pelos próximos 8 10 anos não vejo isso é a minha visão ok estou dizendo que é certa é a minha visão e a Kawasaki muito provavelmente vai lançar aqui no Brasil a Versys X400 não é agora 2022 2023 quem sabe quem sabe poderemos ter aí acho difícil uma Trail puro sangue 400 mas não acho que a a Kawasaki Brasil tenha interesse de lançar uma Trail puro sangue 400 cilindradas eu acho que eles preferem uma moto mista que é uma crossover que é a Versys X400 que vai ser sucesso de vendas assim como a Versys X300 é uma moto muito bem aceita muito bem vendida na Kawasaki ok e aí a gente vai para a Honda que vai sim lançar um produto excepcional na minha opinião até 2025 e isso é um palpite meu não estou dizendo que é verdade não estou dizendo que eu tenho fontes até porque eu não tenho fonte nenhuma na Honda e eu sempre disse isso aqui para vocês mas é uma percepção minha de mercado acho que até 2025 a Honda vai lançar um motor excepcional de 350 a 400 cilindradas vai subir aí um pouco não vai ficar nas 300 não vai esse motor da XRE já deu já deu um motor que ele está no limite inclusive a Honda ela precisa lançar um motor para poder atender o Promote 5 tá precisa atender o Promote 5 e precisa ter folga para poder atender a um futuro Promote 6 e aí eles vão lançar uma moto para que dure 10 anos um motor na realidade um motor um powertrain que dure 10 anos então eu acho que a Honda até 2025 vai lançar esse motor 350 a 400 vai ser um motor monocilíndrico que vai beirar aí 37 40 cavalos espero né 37 40 cavalos com bom torque aí vamos falar um torque de 3 kg seria excelente um torque de 3 kg 3,5 kg até 4 kg acho difícil 4 kg mas se for 4 kg vai ser lindo tá de torque e vai lançar uma XRE 350 XRE 400 pode ser uma Saara pode ser uma nova Tornado pode ser uma Falcon não sei vamos chamar de XRE 350 ok eu prefiro chamar de 350 e aí por que que eu acho que esse motor vai ser um dos melhores motores do mercado brasileiro porque ele vai ser um motor aí de uma cilindrada maior brasileiro gosta de cilindrada pro marketing isso é muito bom eu tô falando da Honda ok e vai ser uma moto com equilíbrio de torque e cavalaria e consumo de combustível e baixa manutenção assim eu espero que os engenheiros da Honda se já estiverem trabalhando nesse motor estejam produzindo um motor assim ou se forem produzir ainda que façam um projeto equilibrado como eles pensaram no momento que desenvolveram esse motor 300 que deu shabu mas eles pensaram exatamente isso porque o motor é bom tá o motor entrega cavalaria torque equilibrado e consumo de combustível é tudo muito equilibradinho esse motor 300 deu pau porque eles pegaram o motor 250 fizeram arrumadinho deram um puxadinho aqui puxadinho ali botaram em gestão eletrônica e deu pau né e aí deu o que deu trinca de cabeçote bem na parte da vela que é bem coisa de projeto em jambro projeto arrumadinho que puxa ali puxa aqui e aí pega o motor carburado e bota o motor injetado não é um projeto do zero eles fizeram baseado no projeto 250 que é um excelente motor por sinal mas é um motor carburado quando você bota em gestão eletrônica aí deu zerda mas o motor 300 da Honda é bom é um motor eficiente quando eu falo eficiente é que tem um conjunto de torque cavalaria e consumo de combustível equal equalizado e eu tenho essa quase certeza de que essa moto vai ser vai ser um sucesso da Honda e eu espero que venha logo eu estou ansioso porque eu gosto eu gosto muito da Honda vocês talvez achem que eu tenho algo contra a Honda não tenho eu acho a Honda muito sensata nos seus lançamentos para vocês verem eles lançaram algumas motos essa linha 500 é um dos melhores motores lançados no mercado nos últimos anos o motor 500 todas as motos de 500 cilindradas da Honda a R a X a F gente tem o que questionar dessas motos tem o problema lá do vazamento lá da bomba d'água que é chato é um problema crônico mas não 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 desqualifica a moto a CB500X é excelente a moto incontestavelmente confiável a F a R que não é mais vendida no Brasil porque a Honda entendeu que brasileiro prefere ao invés de pagar numa bicilíndrica esportiva prefere botar um pouco mais e pegar uma quadricilíndrica a visão de mercado da Honda mas eu gosto muito da Honda quando a gente quando eles lançam um produto confiável a Twister é uma moto confiável eles realmente eles fazem um projeto impecável o problema meu com a Honda é o motor 160 que é um lixo lixo descartável obsolescência programada de 60 mil quilômetros é um lixo é a moto mais vendida deles é isso que eles querem eles querem girar eles ganham dinheiro com aquela porcaria que eles giram peça giram serviço então todo o ecossistema da Honda é baseado em consórcio e o lixo do motor 160 da Broz e das CGs enfim o resto não tem uma moto da Honda que eu diga que é lixo não tem todas as outras motos Honda que tem outros motores sem ser o 160 são impecáveis mas tem gente burra que não entende que vê simplesmente um corte do que eu estou falando e acha que eu não gosto da Honda tá bom então eu acho que a Honda ela vai ela vai mandar muito bem nesse novo projeto 350 vai ser um projeto do zero não vai ser mais projeto de puxadinho arrumadinho vai ser um projeto do zero vamos agora para Royal Winfield a Himalaya qual foi o problema da Himalaya inclusive hoje eu estava conversando com o velho da Vulcan sobre isso beijo PC Paulo César velho da Vulcan e o Cristiano Caco também que a gente bate esse papo às vezes lá nos Royal Riders renegados no grupo do WhatsApp que é o pior grupo que eu já vi na minha vida e qual foi o problema da Himalaya qual é o problema da Himalaya é o mesmo da XRE300 puxadinho esse motor 400 da Himalaya ele é basear é um motor originalmente quando foi lançado na Índia a Himalaya ela era originalmente carburada ela não era injetada então os indianos quando eles lançaram a Himalaya eles desenvolveram todo o projeto do motor foi desenvolvido para ser carburada aí depois eles fizeram arrumadinho e botaram a ingressão eletrônica o que que dá? BO dá zerda dá tudo errado e aí o que que acontece? trinca dá pregnição dá problema quando você tem uma como é que o Osnildo o senhor Osnildo ele fala uma estequiometria quando bate a estequiometria diferente em alguns países de acordo com combustível e aí você tem estequiometria europeia estequiometria brasileira dá zerda dá zerda porque o motor ele é um enjambro é um arrumadinho é um motor que era carburado que virou um motor injetado obviamente que isso vai dar problema é um motor adaptado não é um motor desenvolvido para ser injetado desenvolvido para ser carburado aí vamos dar um exemplo de novo do picolé chuchu motor 250 da Alanda da Fazer da Teneré 250 foi desenvolvido para ser injetado desde o momento do lançamento ponto final deu problema? dá problema? você vê problema crônico no motor? não tem as coisas são pontuais é junta lá no escapamento que vaza mas o motor não quebra por quê? porque foi um motor desenvolvido para ser injetado desde o início o motor 300 deu pau por quê? porque foi um motor baseado no motor 250 carburado são fatos galera então esse motor da Himalaya ele não tem solução ele já é um projeto ferrado quer dizer solução eu espero que tenha eu tenho essa eu tenho essa expectativa do senhor Osnildo resolver mas é um motor que a gente vai ter que fazer tipo assim trocar o pneu com o carro rodando não tem que dar um jeito é fazer um enjambro vai ter que mudar a estequiometria vai ter que fazer ajustes para o motor funcionar como foi feito com a XR300 o que que teve que fazer? teve que trocar o cabeçote fazer o cabeçote novo botar mais alumínio lá na parte do botar uma parede mais grossa de alumínio na vela e mudar a vela a vela ficou mais fina o grau da vela mudou exatamente porque estava dando pré-detonação e estava gerando superaquecimento e trincando a tampa do cabeçote né então esse foi o problema da XRE e provavelmente também tem um problema de projeto da Himalaya o que que vai acontecer com esse motor esse motor 400 da Himalaya vai sumir a Royal vai engavetar esse motor vai parar de produzir em breve quando eles lançarem a Himalaya 650 acredito que até 2023 essa moto vai estar já circulando no mundo a Himalaya 650 e inxalar que isso aconteça logo porque eu vou comprar essa moto se eu já ó aí tem um porém se eu tiver já com a Versys X400 nem a pau não troco a Versys X400 por Himalaya nem a pau a não ser que eu seja patrocinado e ocorra alguma situação de patrocínio tá mas eu não sendo patrocinado não tendo que ter uma moto dessa por causa do patrocínio e tudo mais cara eu não troco uma Versys X400 por uma Himalaya 650 nem a pau mas o motor 650 é um motor que já tá demonstrado aí que é um motor confiável motor não quebra não tem relato de quebra de motor pode ter um ou outro um um mas sim crônico o motor 650 não dá pau tá então eu acho que a Himalaya 400 sai aí ela vai pra uma média alta que vai pra um motor de 650 a Royal vai sair dessa linha de trail de motor de baixa cilindrada esse é o meu pensamento tá a Himalaya ela vai subir um degrau e vai pra 650 acabou o motor 400 vai pro saco e aí pra gente fechar o nosso comentário vamos pra picola de chuchu eu agora tenho uma nova teoria uma teoria eu acho que eu acho tá gente é uma teoria muito complicada porque requer desenvolvimento e desenvolvimento é custo e agora nesse momento de crise Brasil com gente brasileiro tá lascado né e essa crise toda econômica a Yamaha parando de parando fábrica porque não tem insumo então tudo isso impacta em qualquer tipo de desenvolvimento de motor e estamos à beira da eletrificação então 2030 é o limite galera 2030 é um deadline pra muitas marcas tanto que pra carros algumas marcas já disseram não vamos produzir projetos desenvolver projetos de motores a combustão acabou Volkswagen Ford nesse fala Volkswagen GM todas já anunciaram não vamos mais produzir desenvolver motores a combustão agora vamos só ajustar e aperfeiçoar os projetos que estão aqui porque eles já estão visando 2030 e a eletrificação no caso das motos a eletrificação ela vai avançar ela vai demorar um pouquinho mais tá mas 2030 também será um deadline pra as montadoras e fabricantes de motos não duvidem a Honda já tem seu projeto pronto a Yamaha já tem o projeto pronto todas elas já tem esse projeto mas elas não vão apresentar por quê combustão dá grana pra eles ainda é o grande mantenedor é a grande fonte de receita dessas duas montadoras que são gigantes no mundo e que vendem muita moto na Ásia no mundo inteiro combustão ainda é a grande fonte de receita dessas duas marcas mas ainda assim todas elas estão pensando em 2030 então quando a gente vê o picolé chuchu que está no Brasil e esses projetos são nacionais tudo isso que eu estou falando aqui de Honda e Yamaha é projeto nacional quando a gente fala de Kawasaki é projeto fora Kawasaki Japão é mundial quando a gente fala de Royal é Royal India é mundial e aí vão picolé chuchu eu acho que eles podem estar desenvolvendo motor 300 eu não acho nem 350 eu acho que eles estão desenvolvendo motor monocilíndrico 300 pode ser que seja um motor refrigerado a água pode ser pode ser pode ser um motor que tenha comando de comando de válvula variável comando variável de válvula pode ter pode ser entendeu mas acho difícil que saia agora sabe por isso que eu tenho muito medo se eles lançarem a Teneré 300 com esse motor da R3 e da MT03 vai ser um fiasco gente vai ser um fiasco porque não tem autonomia não tem eficiência é um motor girador mesmo que você mude a transmissão que você mude a combinação de coroa-pinhão não vai trazer eficiência é um motor que bebe naturalmente bebe e a Teneré não tem essa proposta de performance sem torque não vai entregar o torque que se precisa ah mas tem o Chico mas tem o projeto da Cala Sá que também tem um motor girador mas ainda assim é eficiente um pouco mais eficiente do que esse motor não vou dizer que é absurdamente eficiente mas é um pouco mais eficiente do que o motor da MT-03 que é de performance performance assim como o motor da Kawasaki também mas ainda assim o motor da Kawasaki dá pra embarcar tranquilo numa moto crossover como a Versys X300 que consegue fazer até 23 km por litro uma moto mais pesada do que a MT-03 vamos pensar nisso tá a MT-03 é mais leve do que uma Versys e ela só faz até 21 cara enquanto a Versys faz até 23 e é muito mais pesada vamos pensar nisso por isso que eu sempre apoio mais o motor 300 da Kawasaki muitas vezes pessoas falam ah mas por que que você apoia mais o motor 300 da Kawasaki do que o 320 do Piccolo de Chuchu porque o motor é mais eficiente ele entrega mais economia numa moto mais pesada então eu acho então eu acho que a Yamaha pode desenvolver um projeto motor monocilíndrico de 300 cilindrados arrefecido a água numa futura Teneré 300 e pode ser que a Phaser evolua pra esse motor vamos torcer é a minha nova teoria eu espero que eles não embarquem esse motor bicilíndrico numa Teneré eu espero que não vai ser um tiro no pé por que? quando a Honda lançar e aí vamos ver o quebra-pau vamos supor que a Teneré 300 tem esse motor bicilíndrico que é de performance e que eles mudem lá as engrenagens lá da transmissão ela vai ser um motor girador a moto vai ser beberrona galera vai fazer 20 por litro vai fazer 20 por litro e aí a Honda lança a XRE 350 com motor monocilíndrico extremamente eficiente que entrega aí 40 cavalos 37 cavalos econômico pra caramba você acha que o brasileiro vai comprar qual? vai comprar um motor bicilíndrico que vai ser mais caro ou uma monocilíndrica mais eficiente mais econômica e mais barata sendo uma trail claro que o brasileiro vai pegar uma Honda e aí o picolé de chuchu vai ficar sendo uma moto cara a Teneré 300 vai se tornar uma moto muito cara muito muito cara porque é bicilíndrica então eu acho que a Yamaha ela tem que focar no motor monocilíndrico pra Teneré e a evolução desse quem sabe uma phaser seja pra 300 cilindradas e ainda assim o picolé de chuchu vai estar atrás com o motor 300 ainda enquanto o Kawasaki já vai pra 400 a Honda vai pro motor 350 ou 400 e o picolé de chuchu sempre na na lanterninha é uma pena é a marca que oferece a melhor durabilidade de motor uma das melhores tecnologias mas é muito conservadora e a Yamaha no Brasil ela tá mais pra vender instrumento musical do Kemoto e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma